Na Rádio Legal Momento Cultural Numa produção de Reinaldo Túnez Interpretação de Josie Baby Contos Populares Os Corcundas Era uma vez na cidade de Águas Fundas Onde viviam dois corcundas Seu Antônio Pires Vicente Que tinha uma corcunda saliente mais para frente Seu Tomás Que tinha uma corcunda saliente mais para trás Seu Antônio Pires Vicente Era rico e imponente Já seu Tomás Era um pobre rapaz Seu Antônio Pires Vicente Quando passava pela rua Todo o povo o cumprimentava Com tapinhas nas costas Já seu Tomás Quando passava pela rua Todo o povo ria E caçoava De sua corcunda As crianças corriam atrás E gritavam Olha a corcunda Olha a corcunda Seu Tomás ficava muito triste Ia passear no jardim E em noite de lua cheia Ele cantava uma musiquinha Que era mais ou menos assim No céu eu tenho uma estrela Amigo precisa vê-la De madrugada luzir Não existe diamantes Que possam um simples instante Com seu brilho competir Nesta terra eu nada tenho Pois desde pequena eu venho Rolando de déu em déu Mas nem por toda riqueza Eu trocava com certeza Minha estrelinha do céu Já seu Antônio Pires Vicente Era muito diferente Qual estrelas nem pipocas Qual sonhos nem ilusões Eu quero é muito dinheiro Ter ouro e prata aos montões Eu quero é ter muita comida Ter vinho nos garrafões E com o dinheiro minha gente É que se pagam os melões E assim a vida ia passando Seu Tomás quando estava muito aborrecido Ia passear na floresta E um dia quando passeava pela floresta Não percebendo a hora passar Anoiteceu Seu Tomás resolveu fazer a cama de folhas E dormir ali mesmo Quando estava quase pegando no sono Ele ouviu uma musiquinha Que era mais ou menos assim Segunda e terça-feira vai e vem Segunda e terça-feira vai e vem Segunda e terça-feira vai e vem A musiquinha era bonitinha Mas não saia daquilo Segunda e terça-feira vai e vem Seu Tomás procurou, procurou E de repente E de repente numa clareira Ele viu uns 50 anõezinhos Cantando e pulando Cantando e pulando Segunda e terça-feira vai e vem Segunda e terça-feira vai e vem Segunda e terça-feira vai e vem Seu Tomás que era um pouco poeta Completou os versos E quarta e quinta-feira meu bem E quarta e quinta-feira meu bem O silêncio foi enorme O anãozinho-chefe perguntou Quem cantou aí? Seu Tomás saiu de trás das folhagens e disse Fui eu e se atrapalhei vocês me perdoem O anãozinho perguntou Você quer vender o seu verso? Seu Tomás disse não vender? Se vocês gostaram, fiquem com ele O anãozinho olhou para seu Tomás E num toque de mágica Tirou a corcunda que ele trazia atrás Seu Tomás ao perceber que não era mais corcunda Começou a chorar E as suas lágrimas caíam pelo chão E se transformavam em pedras e diamantes Seu Tomás olhou assustado O anãozinho-chefe disse Pode recolhê-las, são todas suas Seu Tomás recolheu as pedras Agradeceu e partiu No outro dia Toda a cidade queria saber o que tinha acontecido E seu Antônio Pires Vicente Correu para perguntar a seu Tomás Toda a história Seu Tomás lhe contou E seu Antônio Pires Vicente Pegou dois sacos enormes E saiu para a floresta Lá estando Esperou anoitecer Quando estava quase anoitecendo Ele ouviu a musiquinha Segunda e terça-feira vai e vem Segunda e terça-feira vai e vem E quarta e quinta-feira, meu bem E quarta e quinta-feira, meu bem Seu Antônio Pires Vicente Cantou Sexta-feira e sábado também Sexta-feira e sábado também O silêncio foi enorme O anãozinho-chefe gritou Quem cantou aí? Seu Antônio Pires Vicente Saiu de trás das folhagens E disse Fui eu E por dois sacos de diamantes Eu vendo os meus versos O anãozinho olhou para ele e disse Seu Corcunda idiota Você não sabe Que sexta-feira morreu o filho de Deus E sábado do diabo? Não, eu não sabia Pois por ser ignorante E imponente Você vai levar a Corcunda Que o outro deixou aqui Fica a Corcunda na frente E fica a Corcunda atrás E seu Tomás Em noites de lua cheia Sentado na varanda de sua casa Canta uma música Que é assim No céu eu tenho uma estrela Amigo precisa vê-la De madrugada luzir Não existe diamante Que possa um simples instante Com seu brilho competir Hoje eu tenho até beleza Tenho honra e riqueza Tenho fama e posição Mas eu posso jurar Que ninguém é feliz Sem ter paz no coração Sem ter paz no coração Sem ter paz no coração Sempre que nãoенняia Cultural Obrigado.